Para finalizar aqui o nosso módulo de autenticação, vou remover algumas coisas que eu não vou utilizar, como por exemplo a rota barra home. Então aqui, primeira coisa, vou lá no nosso arquivo app.php e remover ela, já que ela é inútil aqui. Vou achar a definição dela aqui, nossa rota barra home. Não vou utilizar ela. Obviamente também eu posso remover esse controller home.hcontroller. Então dentro de app, http, controllers, posso remover ele. Tem remover também o nosso arquivo de view. Então dentro de resources, views. Temos aqui o nosso home. Também posso remover esse cara, já que eu não vou utilizar ele. Certo? Então já está tudo pronto aqui. Se eu autenticar aqui agora, eu já estou redirecionado para a nossa rota de produtos. Então deixa eu pegar aqui um usuário. E eu vou incluir aqui um aside bar para ficar semelhante ao nosso login ali, só para ficar mais interessante. Se eu conferir aqui dentro de app views, ele que é o nosso layout aqui, esse layout ele já tem aqui um aside bar, aside bar bootstrap, que ele é bem interessantezinho aqui. Ou seja, já tem aquele, aquele topo lá. Acho que ele lá ajuda bastante. Posso copiar ele aqui, nosso nav. Vou lá no nosso template de admin, que está dentro de views, admin, layouts, app. E aqui eu posso incluir esse nav. Vejo que já tem toda a questão aqui do formulário para fazer logo, tipo, porque a rota de logo é do tipo post. Verifique se o usuário está autenticado, exibe o nome dele. Então está tudo pronto aqui. Só falta aqui incluir também, eu não estou incluindo aqui, nem preciso incluir mais bootstrap dessa forma aqui. Ver que aqui, se eu pegar do nosso layout aqui, nosso mix, ele tem como dependência o bootstrap. Então eu não preciso incluir acedendo o bootstrap aqui. Então se eu ver aqui, eu posso copiar nosso CSS e o nosso JS. Vou copiar tudo isso daqui. E vou incluir aqui o nosso template. Perfeito. Se eu for atualizar aqui para ver. Está aqui. Bem legal. Por exemplo, posso fazer logo. Posso voltar aqui para fazer login novamente. Obviamente nós desabilitamos o nosso registro. E se eu errar aqui, por exemplo, os dados, obviamente ele está validando. Veja que está validando aqui, mas que nossas credenciais não estão corretas.